Se você está nesse vídeo, é porque você quer saber como encerra a conta Mercado Pago. Se seu objetivo for esse, você acabou de encontrar o vídeo certo, porque eu vou estar mostrando nesse vídeo, passo a passo, como excluir conta Mercado Pago de forma correta, de forma atualizada, através do aplicativo. Então basta você assistir esse tutorial por completo, que com certeza você vai conseguir cancelar sua conta Mercado Pago. Já vai abaixo desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega esse vídeo para mais pessoas que têm interesse em cancelar a conta Mercado Pago, combinado? Você quer ganhar uma renda extra com cortes nas redes sociais? Olha só, eu tenho um canal de cortes aqui no YouTube e veja quanto eu estou ganhando todos os meses com esse canal. Isso sem aparecer e sem gravar vídeos. Eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado para você entender melhor como tudo isso funciona, ok? Bom pessoal, vamos lá. O primeiro passo para você encerrar sua conta Mercado Pago, você vai abrir aqui o aplicativo e primeiramente, antes de cancelar sua conta, antes de excluir sua conta aqui do Mercado Pago, você precisa ter seu saldo zerado, tá? Você não pode ter saldo aqui na conta do Mercado Pago antes de você estar excluindo aí a sua conta, tá? E você não pode estar devendo o Mercado Pago. Como assim? Empréstimo, você não pode estar devendo aí o cartão de crédito. Se você estiver devendo o Mercado Pago, você não vai conseguir excluir sua conta. Então, regulariza sua situação aí caso você esteja devendo e aí você paga tudo e aí você consegue excluir sua conta do Mercado Pago, tá? E se você tiver saldo aqui, pode ser centavos, tá galera? Tem que estar tudo zerado para você conseguir excluir sua conta, tá? Então, vamos lá. Para você fazer o procedimento, você vai fazer o seguinte, como eu falei para vocês, abriu o aplicativo Mercado Pago e do lado esquerdo, na parte de cima aqui, galera, tem a foto de vocês aí, o perfil, tá? Você vai clicar nessa opção e aqui, pessoal, vai aparecer algumas informações aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar pela opção privacidade. Fica logo aqui abaixo, tá, pessoal? Você vai clicar nessa opção e aqui vai aparecer algumas informações aqui e na última opção aqui, galera, vai ter a opção cancelar conta, tá? Aqui já aparece. Inicie uma solicitação para cancelar sua conta e remover os seus dados, tá? Então, é nessa opção que você vai clicar e aqui você vai conseguir cancelar sua conta do Mercado Pago. Aqui, pessoal, vai pedir para você validar se essa conta é sua, tá? Para provar realmente que essa conta do Mercado Pago é sua antes de você excluir a conta aqui, tá? Então, aqui vai ter três opções. O SMS, o WhatsApp e ligações. Se você escolheu o SMS, vai chegar um código, tá? Eu vou escolher aqui, galera, o SMS, tá? Vai chegar um código aqui, vai enviar um código para mim e eu vou colocar o código, tá? Para mim está confirmando, tá? Vou pegar o código aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, então assim que você colocar o código, vai aparecer aqui, ó. Escolha o que você quer fazer. Cancelar sua conta do Mercado Pago ou cancelar a conta digital Mercado Pago. Francisco, qual é a diferença? É só você ler aqui abaixo. Olha só, cancelar sua conta significa, ó, a conta e seus dados pessoais serão totalmente excluídos. Ou seja, você não vai ter vínculo nenhum com o Mercado Pago. Agora, se você quer cancelar somente sua conta digital Mercado Pago, vai aparecer aqui, ó. Você poderá continuar usando o Mercado Livre, mas não poderá usar a sua conta digital do Mercado Pago. Então, pessoal, por exemplo, ah, eu continuo comprando pelo Mercado Livre, então eu quero estar comprando, utilizando aí meus dados, tal. Então, você clica nessa segunda opção. Caso você queira cancelar tudo, tá? Tirar tudo aí, é só você clicar nessa primeira opção, ó. Cancelar a conta, que é que eu vou estar clicando aqui, tá, pessoal? Vou clicar aqui. E aqui, pessoal, eles vão pedir um motivo, tá? Aqui você coloca o motivo, tá? E aqui, ó, você pode estar contando um pouco mais, tá? Caso você queira, né? Obrigado, tá? Vou clicar aqui, vou escolher uma opção aqui, ó. Não vou mais usar o Mercado Pago, só para exemplo, tá? Aqui você pode escolher alguma coisa, mas isso aqui não é necessário você colocar, tá? Então, é só você clicar em Continuar. Então, aqui, pessoal, vai aparecer os dados, seus pontos serão cancelados, tudo. Você não vai ter mais nada aqui no Mercado Pago, tá? Então, já saiba disso aí, tá, pessoal? Ó, no Mercado Pago, ó, seu cartão Mercado Pago, se tiver histórico de transações, sua chave Pix, pessoal, vai cancelar tudo, tá? Inclusive, ó, no Mercado Livre, aqui, já aparece o que vai ser cancelado no Mercado Livre, o seu histórico de operações, sua reputação como vendedor, caso você seja um, enfim, galera, aqui você dá uma olhada. Por exemplo, eu cliquei lá para cancelar tudo, tá? Se eu fosse cancelar só a conta do Mercado Pago, a minha conta do Mercado Livre não seria excluída, tá? Então, presta atenção na hora que você vou fazer o procedimento, tá? Solicitar cancelamento, e aqui, pessoal, vai pedir algumas informações. Vai aparecer, ó, verificações, ó, você tem uma dívida pendente no seu cartão Mercado Pago. Então, pessoal, não tem como, tá vendo? Não tem como eu cancelar porque eu tenho uma dívida no cartão, aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, assim que você faz o procedimento, se eu não estiver devendo nada, sua conta do Mercado Pago vai ser cancelada, e você vai conseguir excluir sua conta de forma correta como eu mostrei para vocês. É só seguir esse passo a passo e, com certeza, você vai conseguir cancelar. Não tem como eu cancelar aqui porque já apareceu que eu tenho uma dívida, então não tem como, tá? Então, faz o procedimento. Se tiver tudo certinho, você vai conseguir excluir sua conta do Mercado Pago, tá? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que tem a mesma dívida que você que é como cancelar a conta Mercado Pago. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!